Tem bicho que evolui quanto mais se afasta de onde nasce. Percorre vários mundos, vários mares, numa mesma vida. São do mar também animais que voam e dependem diretamente das águas salgadas para a sobrevivência. Mesmo sem dar um mergulho. Eles também são bichos do mar. E qual é a sua atividade aqui na Arquazes? Já é um estudo das aves ou é mais amplo? O que vocês fazem aqui? O meu grupo é responsável pela pesquisa das aves migratórias, das aves costeiras migratórias. Nós temos essa pesquisa há longo tempo. Nós começamos a saber quais eram as aves que tinham aqui, o que elas faziam e o que estava acontecendo a nível mundial dessas aves. Nós temos essas aves que são costeiras. Elas são divididas entre costeiras e residências. Essas aves residentes, nós temos aqui algumas experiências também ameaçadas de instituição. Por exemplo, a Batuíra Bicuda. Ela tem realmente um problema relacionado à alteração de hábitat. Essas aves precisam de hábitats costeiros. Por exemplo, áreas de regiões e soarinas, onde o rio encontra com mar. Essas regiões estão sendo alteradas gratuitamente e toda essa alteração mexe com os hábitats de costura de ovos. Nós temos também, além de alteração de hábitats, por exemplo, espécies exóticas, invasoras, predadoras. Por exemplo, gatos domésticos. As pessoas têm um sorritinho e elas acabam não castrando. E esses bichos começam a se reproduzir, começam a ficar ferais, soltos, em áreas onde eles não ocorriam naturalmente. E esses gatos, esses cães abandonados, eles vão ter que caçar. Eles vão ter que procurar esse alimento. Então eles acabam também predando essas aves costeiras, que colocam os aves lá. Além das aves costeiras que são residentes daqui, nós temos as aves migratórias. As aves migratórias, elas põem os ovos lá no Ártico. E elas vêm para cá a hora que lá começa a ficar no inverno. Elas vêm para cá para procurar abrigo e alimento. E aí elas ficam, assim, elas vêm para o litoral leste, né? Tem alguns pontos que são mais importantes, né? No caso do município de Aracati, Capuí. Isso. E ficam quanto tempo lá e depois para onde elas vão? Assim, esses grupos dividem as estratégias, os bandos e as espécies que vêm para cá. Elas dividem em estratégias de onde elas precisam maximizar a obtenção desse recurso. Então, quando você tem menos competição, você tem mais acesso a esse recurso. Mas o que elas vêm para cá? O que elas vêm fazer? Elas vêm predar pequenos impercebrados marinhos. Por exemplo, aquelas colchinhas que a gente vê na praia. Os filhotinhos delas são alimento para as aves costeiras. E elas vêm para cá, elas podem até se dividir. Parte desse bando vai para o sul. Lá no extremo sul mesmo do hemisfério do nosso continente. Por exemplo, ali na Terra do Fogo, no Chile, Argentina, ali bem na pontinha. Elas precisam ir para lá também para poder aproveitar essa oferta de recursos que encontrará lá. Normalmente isso ocasa com o bu de reprodução desses pequenos invertebrados. E elas aproveitam. Só que parte desse bando, parte dessa população, vem para cá, para o litoral do Ceará. Isso que é um litoral muito especial. Não é qualquer litoral que tenha as condições que essas aves precisam. E Capuí, nós temos uma condição muito diferenciada. Nós temos lá o Banco dos Cajuais. Esse Banco dos Cajuais é uma plenície, um delta de paré. Onde essa maré, ela recolhe cerca de 3 quilômetros. Esses quilômetros que ela recolhe, que o solo fica exposto, é muito importante. Porque essas espécies, elas não são marinhas. Elas não mergulham nessa. Elas precisam desse solo exposto, sem água, que é o mais recuo, para poder procurar ali o seu alimento. A zona costeira do Brasil tem uma das maiores biodiversidades do planeta. Cada animal com sua presa e seu predador. Mas o desequilíbrio ambiental tem um grande vilão. Lixo. Muito lixo. Essa circulação a mais de pessoas, de veículos, dessas pessoas que também trazem os seus animais domésticos, isso também causa um impacto muito grande. Essas aves, elas vêm procurando alimento e abrigo. Alimento, abrigo e descanso. Alimento, abrigo e descanso. Que são completamente alterados, esses comportamentos são alterados. Com a presença de veículos, de pessoas. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. Obrigado.